Alô, mãe? Tudo bem? Não, não... Ah... Sim... Fala que você tá no jogo. Foi bom aquele dia. Eu lembro. A gente... Eu ainda era pequeno, né? Nossa, você me tirou a força da piscina. Esse foi um belo aprendizado. Fala pra ela que você tá no show, daqui a pouco você fala com ela, você ama muito ela. Fala que você ama, você sempre ama a sua mãe. Eu tô no show agora e eu te amo. Eu, mas eu sou... Ah, sim. Não, não, não. O que é que eu não sou muito de sair? Isso é verdade, mas acho que esse de uma exceção, né? Fala pra ela que você já liga pra ela. Fala que você ama muito, você sempre ama muito a sua mãe. Já ligo pra você, te amo. Tá. Tchau. Salve de palmas pro nosso... Alô? Alô? Alô, pai? Não, não, não. Eu tô aqui no teatro ainda, peraí. Vou demorar um pouquinho. Tá. Não, não, tá bom. Tá, daqui a pouco eu vou. Eu te ligo depois. Tá, tá, tchau. Tá? Tchau. Tudo bem. Tá atrapalhando o show um pouco. Não, tudo bem. Não vai acontecer de novo. Beleza. Acho que agora eu sei porque ela tava sentindo aquele cheiro. O que que aconteceu? Nossa, não achei de esquisito. É? Nossa. Sei lá. O que que foi? Eles ficam rindo. Falta de respeito aí com o show. Falta de respeito isso aqui. É, aqui a gente não pode fazer nada. Pessoal grosso aí. Grosso, né? Pessoal grosso. Pede pra eles pra dar um tempo. Fala. Eles pediram pra ficar quieto. Então é pra ficar quieto, gente. É. É isso aí, né? Pois é. Pra não rir. Não é pra rir. Eu posso mudar de lugar? Mudar de lugar? Você veio com quem aqui? Meu namorado. Ele tá onde? Tá lá? Pode sentar lá do lado dele. Pode sentar ali do lado dele. Felipe, você vai ouvir o... Meu marido, meu filho. Vai lá, pode ir lá. Aí tá aí, cadê o seu marido? Pode sentar lá também. Pode ir lá do lado dele também. Isso. Pra não ter problema, né? Tudo bem. E tá ali também. Tá ali também. O que aconteceu? Acho que eu quero voltar pro quarto aí. Não fui eu não, hein? Quer voltar melhor, né? Pode voltar então. É uma falta de respeito isso aí, né? É. Tem falta de respeito. O que aconteceu ali no... Acho que ele se comeu o ovo. Quem que... Quem que comeu o ovo? Meu marido. Seu marido. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Obrigado.